Lá no artigo 5º diz que o povo é soberano. O povo é soberano, mas, esse é o artigo 5º, tá? Lá no artigo 142 diz que se a situação sai do controle, as forças armadas têm a prerrogativa de pôr em ordem a casa. Quer dizer, ele anula o artigo 5º. Isso aqui é fundamental. Tudo na Constituição foi debatido em 87, 88. Ela foi eleita em 86, passou um ano e meio debatendo e em 5 de outubro de 88 ela foi promulgada, promulgada naquela grande sessão do doutor Ulisses Guimarães. Tudo foi debatido, tinha de tudo lá. Tinha índio, tinha preto, tinha quilombola, tinha minorias étnicas, tinha movimento LGBT, tinha tudo, tudo orbitou naquela Constituição, eu lembro. Eu tinha 18 anos quando isso aconteceu e acompanhei isso muito de perto. Menos uma coisa não foi debatida, o artigo 142. O artigo 142 chegou num papel pardo, embrulhado com cordões de sisal, veio pronto, foi posto dentro da Constituição, tal e qual chegou nas mãos do doutor Ulisses. Ele foi posto na Constituição ipsis literis, como ele foi escrito dentro da caserna. É por isso que a nossa Constituição pressupõe no texto constitucional um artigo golpista. Bem-vindos, meus caros, ao artigo 142.